Então dessa vez, teus mochileiros não vão de trem? Não, de carro. Carro pra Croácia! Estão vendo essa paisagem maravilhosa? Adivinha onde a gente está? Essa aqui é a cidade de Rovins. Na Croácia. A 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 Croácia. Amém. Amém. A gente vai fazer uma república com seus amigos. Hã? Maderna! Finalmente tudo de chuva, hein? Chegou a chuva. É, mesmo... Usando tudo. Às vezes não dá pra fugir. É difícil. Tá difícil vida de turista? Esforço de reportagem. Bom, aqui é a cidade de Motoglu, na Croácia. Tudo bem, em vez de estar chovendo pra caramba, a gente só pode filmar nesses lugares que estão perto. Mas é a mais preservada cidade medieval da Croácia. É um sambaço que a Croácia já foi a República de Beleza. Vamos lá. E aí? É aí que está frio, firma a chuva e vamos ver. Aqui é uma merda? Beleza, para provar a Croácia. Croácia, chapão de Emeza. E a vista maravilhosa. Então está aí, o Anciteatro Romano de Tudo. E é de frente pro mar. Essa é a novidade. Pela que vocês não estão nem vendo mais. O Anciteatro Romano de Tudo. Não tem tudo. Olha lá. O Anciteatro está lá no fundo. Não dá pra ver. 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 Tá milhado. Olha lá. Espera aí. Aqui, ó. Aí, agora sim, velho. Muito obrigado, velho. Amanteatro de Pula. Viemos aqui. Na Croácia. Com chuva e tudo. Está registrado. Pronto, vambora. O que é isso? 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 O que é isso?